Olá, eu sou Marconi Herger, sou professor universitário e projetista, com mais de 25 anos de experiência. Talvez você não saiba, mas você pode usar o botão direito do mouse para fazer outras coisas e agilizar o seu projeto. Eu vou mostrar como configurar o botão direito do mouse no AutoCAD e utilizar ele para fazer outras coisas. E vou mostrar para você qual é a configuração que eu utilizo e que eu acho melhor para todo mundo. Mais eficiente e mais rápido. Fique ligado aí no vídeo. Olá, seja bem-vindo a mais essa videoaula. Hoje eu vou falar para vocês sobre como a gente configura o botão direito do mouse no AutoCAD e para que a gente faz isso. Eu vou começar um desenho qualquer aqui. O meu AutoCAD está em inglês, é a versão 2019. Mas eu vou falar também como a gente faz isso em português, beleza? Vou de lá começar o desenho e vou fazer aqui uma linha. Agora, eu vou fazer um círculo. E agora, eu quero fazer um círculo aqui. Se eu apertar o botão direito do mouse, ele vai me dar algumas opções. Ele aparece aqui, ó. Repeat Cycle, repetir o círculo. Aí tem as opções de as entradas mais recentes, né? Círculo, linha, tá vendo? E tem algumas opções aqui de zoom, enfim, de outras coisas. Bom, como que eu gosto que meu mouse fique configurado? Que ao apertar o botão direito, automaticamente ele repita o último comando. Isso já acontece se a gente apertar Enter no teclado. Mas eu gosto de configurar para isso. E se você gostar dessa dica e quiser configurar, ou quiser configurar seu mouse de outra forma, como fazer isso? Você vai trazer o mouse até essa barra cinza aqui embaixo. Aí ele vai ficar com um formato de Y ali, né? E agora você vai apertar o botão direito. E você vai vir aqui em Options, Opções. Dentro dessas opções existem várias outras configurações. Mas a gente tem aqui arquivos, né? Tela, abrir e salvar, né? Que é Open Save. E aqui a gente tem aqui, ó. User Preferences. Preferences do usuário, tá? User Preferences. E aqui, gente, a gente tem essa opção aqui, ó. Right Click Customization. O que significa isso, né? Customização do botão direito, ou do clique direito, né? Do clique no botão direito. Vamos clicar aqui. E aqui a gente tem essas opções, ó. Default, ele vai aparecer um menu curto, né? Default seria o padrão, né? O modo padrão, tá? Modo de edição, aparece também o menu curto. E o modo de comando, também o menu curto. Então eu gosto de deixar aqui, ó. Repetir o último comando. Repeat Last Commands. Aqui, em edição, eu também gosto de deixar Repeat Last Commands. E aqui também, em Commands Mod, eu gosto de deixar Enter. E dou aplicar. Agora eu vou aplicar de novo e vou dar OK. Então o que vai acontecer agora quando eu aperto o botão direito do Mods? Vamos ver, ó. Vou fazer outro círculo. Beleza? Cancelei o círculo, não tem comando nenhum. E agora eu vou apertar o botão direito. Automaticamente ele deu o comando do círculo. Aparece lá, ó. Especificar os pontos centrais. Então eu gosto muito, ó. Apertei o botão direito de novo. Me deu a opção de outro... Quantas vezes eu apertar o botão direito vai ser o último comando. Então agora eu vou fazer um comando aqui só pra variar um pouquinho, tá? Eu vou criar aqui agora uma linha, então. Então eu fui lá, desenhei minha linha do jeito que eu queria. E agora eu cancelei e quero desenhar aqui. Botão direito, repetir o comando minha, tá? Então eu gosto de deixar assim, vale a pena. É interessante você saber que existe essa opção. Bom, lembre-se de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e a gente se vê aí no próximo vídeo. Deixe também os comentários que eu vou ter um prazer em responder você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.